Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível incluir sobrenome de padrinho em certidão para formar prenome composto. O caso analisado foi o de um homem que ajuizou a ação na Justiça com o objetivo de alterar o registro de nascimento para incluir o sobrenome do padrinho ao nome, formando a partir do acréscimo um primeiro nome composto. O pedido foi indeferido em primeiro grau e novamente negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concluiu que não seria possível adicionar ao sobrenome um elemento indicativo do patronímico de terceiros, no caso, o do padrinho. O homem recorreu ao STJ e defendeu a legalidade da mudança sem necessidade de justificativa, pois o pedido foi realizado no primeiro ano depois de atingida a maioridade civil e não haveria prejuízo aos sobrenomes de família. O relator do caso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que o pedido de mudança deve ser aceito e não apresenta risco à segurança jurídica ou a terceiros. Ao dar provimento ao recurso do homem, o colegiado destacou que a legislação autoriza alteração sem exigência de motivação para tanto, de modo que se é permitida a substituição de um prenome por outro, não seria plausível proibir a inclusão de determinada partícula para deixar o prenome duplo ou composto. Legenda Adriana Zanotto